Esse é o Tenho Mais Discos no Top Cify Brasil. No último dia, 18 de maio, nós perdemos uma das principais vozes da história do rock'n'roll. O grande Chris Cornell nos deixou. Chris tinha uma daquelas vozes inconfundíveis, bastante únicas e incomparáveis. Toda vez que ele se envolvia em um projeto, era certeza de que grandes canções seriam envolvidas por vocais de arrepiar. Hoje a gente vai passear um pouquinho pela vida e pela obra do Chris Cornell. E antes de falar do Soundgarden e seu projeto principal, a gente queria lembrar do Temple of the Dog. Uma banda que ele mesmo fundou em 1990 justamente para homenagear um amigo falecido. Andrew Wood, vocalista do Mother Love Bone, foi a inspiração para que Chris Cornell chamasse membros de Pearl Jam e Soundgarden para formar o Temple of the Dog, que lançou um disco homônimo em 1991, um único da carreira até hoje. No disco se destacam a faixa de abertura Say Hello to Heaven, que agora ganhou um significado ainda maior. E Hunger Strike, que tem um dueto espetacular e histórico de Eddie Vedder e Chris Cornell. Essa música acabou se tornando um verdadeiro hino, não apenas do grunge, mas como do rock and roll dos anos 90. E marca uma fase onde o grunge de Seattle explodiu e tomou conta das grandes rádios e do mainstream. As últimas performances de Hunger Strike naturalmente acabaram se tornando ainda mais importantes e icônicas após a morte de Chris Cornell. A última ao lado de Eddie Vedder foi em 2014, no festival Bridge School Benefit, organizado por Neil Young. Já a última, com o Temple of the Dog mesmo, aconteceu há poucos meses, quando a gente teve a grata notícia de que a banda se reuniria para fazer uma série de shows e relançaria o seu disco com um monte de conteúdo extra. A tristeza é ainda maior se a gente for pensar que os próprios integrantes e o Chris Cornell vinham falando que a ideia era seguir adiante com o Temple of the Dog e de repente gravar até um novo disco. Alguns anos antes da fundação do Temple of the Dog, em 1984, Chris Cornell foi um dos fundadores do Soundgarden, banda que se tornou uma das principais quando o assunto é justamente o grunge e o rock dos anos 90. Como exemplo da sua influência, a banda chegou a ser descrita por Dave Grohl com uma mistura perfeita de Beatles com Black Sabbath. A sonoridade única, pesada, carregada de melancolia, aliada aos belos vocais de Chris Cornell, fez com que o grupo se destacasse entre os outros e se tornasse um dos mais importantes no movimento todo. Discos como Batmutterfinger e Super Unknown são fundamentais para qualquer fã de rock'n'roll e músicas como Black Hole Sun e Rusty Cage se tornaram verdadeiros hinos do Soundgarden. A última, inclusive, chegou a ganhar uma versão belíssima de Ninguém Menos e Johnny Cash. E não dá pra falar da carreira de Chris Cornell sem citar o Audioslave. A banda nasceu em 2001 como uma espécie de projeto paralelo quando os membros do Rei Jaquence Machine ficaram sem o vocalista Zack de la Rocha após a banda entrar em ato. Chris Cornell foi convidado para assumir os vocais e rapidamente a banda se tornou uma banda com conceito próprio e identidade própria. Entre o curto período de 2002 e 2006 foram três discos e o grupo emplacou grandes hits como Like a Stone, Show Me How to Live, I Am The Highway, Be Yourself e isso se a gente ficar só nos dois primeiros álbuns. Com toda a certeza, além do talento inigualável dos instrumentistas do Audioslave, a voz de Chris Cornell foi fundamental para que essas músicas tivessem tanto sucesso e ecoassem pelo tempo. Chris Cornell foi um dos grandes, um dos maiores. A sua influência reconhecida em vida também foi bastante reconhecida após a morte e homenagens diversas vieram com nomes como Aerosmith, Metallica, Ryan Adams e muito mais. Passear pela sua obra em seus mais diversos projetos foi a nossa singela homenagem a Chris Cornell por aqui. Mas nenhuma palavra vai traduzir essa perda que definitivamente será sentida durante décadas. Hoje está acontecendo o serviço funeral que presta homenagem a Chris Cornell e a gente espera que amigos e familiares encontrem conforto de alguma forma para poder seguir em frente num período tão difícil. E a gente também espera que Chris Cornell descanse em paz. Essa foi a homenagem do Tem Mais Discos e do Top Cify Brasil ao grande Chris Cornell. Na semana que vem a gente está de volta com a programação normal. Você pode seguir a gente em todos os perfis de mídia social e também assinar o canal por aqui e seguir a nossa playlist. Até semana que vem. Tchau!